A festa na Avenida Raul Lopes se estendeu durante toda a noite do sábado. Milhares de foliões animaram o corredor da folia com muita festa, colorida com o desfile dos caminhões. Polícia Militar esteve distribuída em todo o percurso, fazendo as rondas nas plataformas e nas viaturas. Tranquilo, saldo positivo. Todos os perímetros da Polícia Militar, que é na parte das abordagens, a desacensa, aqui no corredor do corso, tranquilo. Nós temos uma ferramenta nova para esse corso, que é um droner. Autoridades também marcaram presença no corso, prestigiando a festa popular que já entrou no calendário da folia na capital, entre elas o prefeito e vice-prefeito de Teresina. Foi a manifestação de descontração do povo de Teresina. A Fundação Cultural Mons. O Chá, que é o órgão da prefeitura de Teresina, apenas faz a propaganda, organiza, junta parcerias com as várias instituições para entregar ao povo de Teresina essa festa maravilhosa que é o corso de Teresina. E estou encantado com a animação. Cada carro, olha agora, mais bonito que o outro, o povo na pista, animado. A festa bonita, a população de Teresina mais uma vez abraçando o seu corso, a juventude presente, as turmas, os meninos e as meninas, tudo presente. Também as famílias, os mais experientes, os mais idosos, trazendo para a família, também mostrando sua alegria e sua criatividade. Continuamos a fazer a festa mais popular de todo o Estado do Piauí, de todo o Rio Norte, uma das grandes festas do Carnaval do Brasil. Deputados estaduais também marcaram presença no evento e falaram sobre a relevância do corso para o Carnaval de Teresina. É, sem dúvida nenhuma, a maior festa popular do Estado do Piauí. É uma multidão tomando as avenidas aqui de Teresina, gente de todo o Estado e aqui do Maranhão também, de forma que consolida o corso de Teresina como a maior festa popular do Estado do Piauí. O corso de Teresina ficou no calendário da cidade de Teresina. É uma festividade hoje nacional. Hoje nós temos várias pessoas que vêm para a cidade de Teresina para fazer essa festividade, para participar do corso da cidade de Teresina, no Carnaval da cidade de Teresina. E isso gera dividendos para a cidade. Isso movimenta a economia. Nós temos movimentação no ramo hoteleiro, movimentação nos ramos de restaurante. Na economia informal, nós temos várias pessoas hoje vendendo seus hot dogs, vendendo, enfim, vários produtos, águas, minerais, vários produtos para que possamos movimentar a economia. E o melhor de tudo, proporcionando alegria e diversão para toda a população da cidade de Teresina. Muito bom, eu acho que esse ano as pessoas estão podendo mostrar mais ainda os caminhões. Os caminhões estão trafegando, o povo vibrante, com segurança. Eu estou gostando muito desse corso. Eu frequento muito aqui, todos os anos. E esse ano está sendo maravilhoso. E esse ano está sendo maravilhoso. E esse ano está sendo maravilhoso. E esse ano está sendo maravilhoso.